Pronto, ó, a batata tá cozida. Agora eu vou colocar aqui e eu vou amassar essa batata, gente. Pra gente fazer uma massinha com ela, entendeu? Pronto, tá amassadinho. Vou colocar uns temperinhos aqui agora. Vou colocar esse alho, cebola e salsa aqui. Vou dar um pouquinho de tempero. Daí você coloca no seu acaso o que você quiser, ó, sal. Um pouquinho de sal. Aqui é esse outro tempero aqui que eu não sei o que que é, mas vou colocar também. E vou dar uma misturadinha aqui. Não adicionei nada, gente. Aqui só tem a batata, mais nada. E o que eu acrescentei aqui agora. Tá bom? Vou dar uma boa misturada aqui. Deixar tudo bem juntinho. Ó, tá vendo que tá querendo formar uma massinha já? Vamos ver se vai formar. Tá quente ainda daqui a pouco. Deixa eu misturar aqui e eu já volto, peraí. Esqueci de colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Nossa, gente, a massinha tá uma delícia, viu? E ela vai dar liga. Ó, vou mostrar pra vocês. Ela vai... Ó, a gente vai formar tipo... A gente vai fazer uma bolinha, tá vendo? Ó. Ela vai dar liga. E só batata pura. Não tem farinha, não tem ovo. Não tem nada. Certo? Então vamos pra próxima etapa da receita, peraí. Eu tenho aqui um restinho de mussarela. A gente vai fazer tipo um bolinho, entendeu? Ó, tô com um restinho de mussarela aqui e eu vou cortar os quadradinhos pra gente rechear o bolinho. Vamos ver quanto vai dar aqui. Ó, vou fazer uns quadrinhos assim, cubinho. Pronto. Então já tá picadinho aqui. Já vou. Então agora vai ser bem simples. A gente vai pegar um pouquinho de massa, né? Eu nem untei a minha mão, tá? Não tem nada na minha mão. Colocar um quadrinho de queijo. Fechar. Enrolar de novo. Eu vou levar isso aqui na airfryer, gente. Ó. Certo? Daí vou fazendo aqui com todos. Fácil, né? Muito fácil. Pegar um bolinho aqui. Coloca. Desse jeitinho que tá aqui, eu já vou levar pra assar, tá? Vou fazer todos aqui também e já volto. Pronto. Fiz todas as bolinhas aqui. E eu vou só passar, gente, no fubá. Só por precaução. Vou passar essas bolinhas. Não vou nem molhar em nada, não, ó. Só vou passar aqui no fubá. E aí eu vou fazer com todas. E volto, já volto. Pera aí. Prontinho. Olha que gracinha que ficou, gente. Agora eu vou colocar na airfryer. E vou deixar um tempinho lá. Tá bom? Só colocar na airfryer. E aí eu já volto com as bolinhas prontas. Vamos ver se o queijo... É lógico que vai derreter o queijo, né, gente? Não é possível. Eles estouraram, mas dá pra salvar aqui, gente, ó. Ah, vou deixar assim mesmo. Aqui até que tem um que ficou inteiro. Um ou outro. Ó, esse aqui tá inteiro. Deixa eu colocar no pratinho. Tá aqui o resultado, viu, gente? Tá gostoso. É... Eles ficaram assim, ó. Mas deu pra salvar. Ah, tá tudo cortado aqui que eu tava gravando o vídeo. Ô, meu Deus. Mas é que, gente, ó... Tá bem macinho. Nossa, muito gostoso. Muito gostoso.